Mercadorias e Futuro Realiza, regula, controla Mercadorias e Futuro com Lirotiski Um arado profundo passará pelos latitudes do mundo Ninguém está só Ninguém está só Ninguém está só Rádio, Mercadorias e Futuro Eu pergunto Enquanto gases estranhos Coisa Talvez vapores venenosos No som, na luz Para vender um livro A terra que me deu Eu só plantei Dos instrumentos de pedra Aos instrumentos de metal Estou aqui para vender um livro O nosso universo pode ter sido feito na casa de alguém E nesse livro aqui Mercadorias e Futuro Eu resolvi registrar três profetas João Pedra Maior E Tereza Purpurina Mercadorias e Futuro Benedito Heráclito Mercadorias e Futuro Mercadorias e Futuro Mercadorias e Futuro Quebrando pedras Rasgando o céu Rasgando o céu E a alma destravada E trocaria no chão Olhos que caminhar e da futidão Porque tempo é ouro Medo da escuridão 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 Ah!